Vitor Pedrino! E um detalhe interessante, o Bukowski já teve no Brasil, né? Treinou no Tino Nogueira. O Rodrigo falou pra gente... Excelente! Que que é isso? É Game Over! Você é bravo demais, Vitor Pedrino! Espetacular! Olha o replay. Nossa Senhora, hein? Na ponta da pera! Golpe lindo, ó! Nossa Senhora, hein? Que golpe forte! Que golpe potente! Um cruzado! Um cruzadinho lindo, né, Vitor? Olha isso! Que encontro! Já caiu olhando pro céu ali o Bukowski! É, meu amigo! Um cruzado! Um cruzado!